Como nós destacamos, eu já te passo, Fernão, é que a gente tem que acionar a nossa reportagem agora, porque como a gente disse aqui na abertura do programa, uma das maiores concentrações do país é aqui em São Paulo, nos arredores do Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, aqui na Zona Sul da capital paulista. É pra lá que a gente vai agora. O repórter Marcelo Matos acompanhou ao longo de todo o dia o ato que acontece lá no Ibirapuera. E agora, nesse comecinho de noite, segue por lá, mostra pra gente a movimentação. Pelo que a gente vê nas imagens, os manifestantes continuam por aí, né, Marcelo? Ninguém foi embora ainda não, né? Boa noite. Muito boa noite, Brown, e a todos que acompanham os Pingos nos Is, exatamente, vou pedir pro nosso câmera aqui, ele fazer justamente o Giba mostrar a grande concentração que nós tivemos durante todo o dia, de fato, desferiado a proclamação da República. Chamava atenção já quando vínhamos pra cá, o metrô da Paulista sendo tomado por pessoas com camisetas amarelas, bandeiras, verde e amarelo predominando, as pessoas descendo aqui pela Manoa da Nóbrega, também pela própria Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, a pé até essa região de onde falamos agora. E desde o momento que chegamos aqui, no início da tarde, a concentração é, de fato, aí, de extremo a extremo, da esquerda pra direita. Nós falamos aqui, justamente, da calçada da Assembleia Legislativa de São Paulo, e vocês podem observar as barracas montadas aqui, aqui a Assembleia Legislativa, e à minha frente, aqui, justamente, nós temos o Comando Militar do Sudeste. Então, toda essa movimentação e mais do que essa região aqui, que concentra, de fato, a via que é paralela, que foi interditada, justamente, pela grande presença das pessoas e também ao longo do Comando Militar do Sudeste, as pessoas estão posicionadas, eu posso observar nas grades aqui, praticamente como que um abraço ao Comando Militar do Sudeste e a rua posterior aqui, portanto, dessa unidade do Exército Brasileiro. Então, de fato, uma movimentação, nós estamos conversando com as pessoas aqui, e há, claro, hoje uma grande concentração, um feriado, mas, de qualquer forma, a intenção é de permanecer. Essa ocupação aqui, portanto, essa manifestação, ocorre todos os dias, desde o anúncio da vitória, portanto, do ex-presidente Lula naquele domingo ainda, já houve o início aqui, e eles não têm a menor intenção de sair daqui, portanto, e vão continuar se manifestando. E, é claro, hoje, um sol, nós tivemos um dia muito bonito aqui em São Paulo, que favoreceu toda essa concentração. E eu repito, desde o momento que cheguei até agora, a gente observa que não há uma disposição das pessoas deixarem tão cedo aqui, portanto, neste feriado, essa região de Ibirapuera. E, de onde você observa aqui, portanto, o Giba, a nossa câmera, vai mostrando a participação das pessoas que vieram desde logo cedo e permanecem concentradas, portanto, aqui, de fronte à Assembleia Legislativa de São Paulo e ao Comando Militar do Sudeste, em mais um dia de uma grande manifestação, realmente, a expectativa, portanto, dos organizadores é, obviamente, permanecer por aqui. E a gente sabe, um grande público, portanto, hoje registrado neste feriado. E eu retorno agora para vocês aí nos nossos estúdios na Avenida Paulista, Brown. Valeu, Matos. Obrigado pelo registro, pelas informações de baixo de sol aqui em São Paulo, como o Marcelo frisou em Brasília. Foi de baixo de chuva, né? Mas, mesmo assim, em meio a todas as mudanças climáticas, faça chuva, faça sol, os manifestantes continuam reunidos. E a gente viu ali nas imagens a mensagem principal, SOS Forças Armadas, como um dos principais recados dos manifestantes. E uma outra informação, uma repercussão dos atos que estão acontecendo, o ex-comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, publicou uma mensagem em seu perfil no Twitter para falar sobre os manifestantes que protestam nas portas dos quartéis pelo Brasil. Segundo ele, aspas, a população segue aglomerada junto às portas dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas. E continuou, Vila Vilas Boas também critica a indiferença da imprensa sobre os manifestantes, aspas, Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem, e eles, que ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação, fechou aspas, foi a postagem do general Eduardo Vilas Boas. Fernão. Eu insisto naquele ponto, quer dizer, eu compreendo perfeitamente aí os representantes da família militar aqui do nosso grupo, descontando 40 anos de calúnias sofridas, mas os militares também estão tão impassíveis diante disso quanto os políticos. De vez em quando, um general faz uma declaração como essa, que dá o endereço correto, quer dizer, restabelecimentos dos três poderes e tal, mas não passa disso. Eu registro também aqui o suicídio, isso é gravíssimo, o suicídio da imprensa, essa imprensa de manada, que está fingindo que isso tudo não está acontecendo. A imprensa é imprescindível para uma democracia, o Brasil não tem uma democracia, agora se acrescenta mais esse dado, de que você não tem mais imprensa no Brasil, com as exceções que fazem a regra, como é o caso aqui da Jovem Pan. Mas o resto da imprensa fingir que não está acontecendo a mobilização do Brasil inteiro. Registro ainda, me congratulo com a força das manifestações do Rio de Janeiro, desde o início desse processo, porque o Rio de Janeiro, no meu período de vida, que já vai longinho, era o ralo da política brasileira, o ponto mais baixo. Eu peguei o Rio de Janeiro desde o momento que o Brizola entra em cena. Então, eu assisti a destruição do Rio de Janeiro pela política, mas sempre com a contribuição estranhíssima dos próprios cariocas, que votavam em gente a mais abjeta, sempre. E agora vejo o Rio de Janeiro renascendo das Fisas, eu acho que é uma troca de geração, um momento importante, que assina com um cenário mais auspicioso para o Brasil. E, finalmente, eu registro também que, mais do que os militares, quem está dando o apoio explícito para essas manifestações são as polícias. Porque são tratadas por essa gente que está chegando aí, do STF e o CPX, e essa galera aí, como a carne de canhão a ser atirada para o crime organizado. Então, a polícia é a primeira linha de frente que vai tomar a metralha dessa ditadura que está aí. E é claro e nítido que ela faz parte desse povo que está aí se manifestando. Em todas as cenas que você recebe pela internet do Brasil inteiro, dá para constatar isso. O povo já sabe o que ele quer. Liberdade. Agora, talvez, talvez, seja demais a gente exigir do povo que ele também seja capaz de decidir qual é o melhor mecanismo, o mecanismo mais adequado para isso. porque o povo já tentou de várias formas. Há três poderes na República e há várias instituições em cada um desses poderes. O povo poderia estar na porta de qualquer uma dessas instituições ou desses poderes. Eu acho que se a gente parar para pensar no que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, não é difícil entender por que está acontecendo o que está acontecendo. Eu já fiz uma analogia uma vez que a situação do Brasil se parece com um jogo, um game online, né? Você tem vários jogadores, cada jogador tem o seu avatar online e cada avatar tem poderes, né? Eu tenho um poder, você tem outro e a gente compete. Só que nesse jogo tem um grupo de avatares que tem o poder de tirar o poder dos outros. Ou seja, eles são invencíveis. Como é que você joga um jogo desse? Só que não se trata de um game. A gente está falando de uma nação de 200 milhões de pessoas. A gente está falando do futuro dos nossos filhos. A gente está falando do mecanismo mais importante de um sistema democrático, que é o sistema que escolhe, que vai decidir a pessoa que vai ter um poder gigantesco sobre todas as nossas vidas. E o maior horror disso tudo, eu acho que foi diagnosticado com maestria pelo general. E talvez seja muito simbólico que esse diagnóstico tenha vindo de um general. O general disse a indiferença da imprensa quanto ao que está acontecendo no Brasil. É mais do que indiferença, é desprezo, é aquilo que o Thomas Sowell chamava de visão dos ungidos. A grande população que se dane, o que importa é o que pensa meia dúzia de pessoas que ficam entre Brasília, os Jardins e o Leblon. É o pensamento delas que deve resolver tudo. Mas talvez essas manifestações, talvez, talvez, marquem o fim dessa era. Marquem o começo de uma nova era no Brasil, onde cada cidadão com a sua internet, com o seu celular, com a sua rede social, é capaz de assumir a responsabilidade de se informar, de educar os seus filhos sem intermediação de ninguém e de tomar as suas próprias decisões. Inclusive, a decisão de qual é a melhor forma de organizar esse país e de quem deve comandá-lo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.